A movimentação não é de curiosos, são todos amigos, parentes e vizinhos do vigilante Cícero Souza Santos, de 66 anos, que morava a poucos metros do bar onde foi morto, na Avenida Kennedy, próximo ao Parque Zobotânico. Todo mundo gostava dele aqui, todo mundo, todo mundo mesmo. Agora gostava de meter umas, mas direto pra cá dormir. A vítima era funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Rural e voltava do trabalho ao fim do expediente. Ele parou pra pagar uma conta e foi morto por um outro cliente do bar. Só teve uma discussão, só porque ele chamou, o que atirou, chamou ele de negro. Aí o resto eu não sei mais. O motivo do crime foi uma discussão banal. O assassino teria feito ofensas racistas ao seu Sicílio, que pediu um pouco mais de respeito. Na sequência, a vítima, ao se despedir, estendeu a mão, pedindo desculpas pelo ligeiro bate-boca, mas foi alvejado por vários cheiros. Colegas de trabalho que acompanhavam o vigilante presenciaram o crime e, por pouco, também não foram atingidos. Ele pagou a conta que ele estava devendo aqui, que ele veio e foi pagar, e a outra, você vê que ele estava tomando, e o refrigerante que eu tomei, o motorista. Aí, na hora que nós vamos saindo daqui, que ele foi se despedindo, rapaz, desculpe aí, que ele vai pegando o carro, o cara puxa a arma, pegou na mão dele, puxou a arma e atirou nele. Os chinelos e o capacete são do acusado, que fugiu de moto. Segundo o testemunho, o indivíduo de nome Braga, costumeiro de andar aqui no bar, certo, no final do dia. E segundo o proprietário, o nome do indivíduo é Braga, mora na região do Mocambia.